Vai nós aqui no banheiro, né? A gente tá conversando. Passou da porta com silêncio absoluto. Começar do jeito que eu tenho que começar as coisas tudo na minha vida. Hoje eu vim no NatuCast. Todo mundo já pede. Tu virou um bordão mesmo, né? Tu virou um bordão, é. Tu já não aguenta mais, né, Lucas? Tu já não aguenta mais, né, Lucas? Cara, mas não é que não aguenta mais. É que... É muito forte. Perdeu a graça, talvez. Não, não. Não, não perde. Mas pra gente é engraçado ainda. Esse que é o ponto. Perdeu pra você, né? É, então. Já aconteceu. Já tava no banheiro num shopping um dia. Nossa. E daí eu tava no mictório. Chegou um cara no mictório do lado e falou assim... E falou errado ainda. Falou, tipo... Estamos no banheiro. E eu não entendi. Do nada. Eu não entendi que ele tava... Eu achei esquisito. Daí eu fui lavar a mão e daí ele foi atrás, assim... Viemos lavar a mão. E daí eu... Ah, ele tá fazendo uma... É uma piada. Caraca, o que que é isso? É, é um cara perigoso. O cara do nada. Isso, estamos no banheiro. Estamos no banheiro. Pô, ia achar que ele tava com escuta, né? Alguma coisa. Estamos no banheiro. Aí a gente tava falando com alguém, né? Caraca, é. Vai entrar outros... Vai sair da janela. Mas que desconfortável. E aí tu falou com ele, pô, mano? Eu falei... Ah, meu Deus. Ah, você tava... Mano, banheiro é um bagulho realmente engraçado de encontrar alguém que você conhece. Tipo assim... Quando a pessoa te encontra, mano, não interessa em qual situação você está lá. Quer falar? E aí, mano? Quer falar. Eu já encontrei, sabe? E é muito loura. Lá no Rio, no banheiro, o... Parece uma cidade, né? Lá no Rio, no banheiro. Lá no Rio, no banheiro. Não, o Paulo Ricardo. Ah, sim. Ele tava no Mictório também. Eu não falei nada. Aí você falou entre a cruz e a espada. Não, só chegar do lado dele... Se você soubesse... Eu amo tanto essa música, sabe? Cara, eu faria muito isso. Ou então a Suviano, né? Que é muito mais... Mais clean, né? O cara só chega a Suviano e ele vai ficar sem saber. Mas será que esse bicho me viu? Ou ele tava escutando alguma coisa, a música... Caraca, se querer é poder... Mas você falou com o cara? Você falou com o cara? Daí eu não falei porque eu fiquei... É, banheiro, eu fico meio... Mas, mano... O homem tem esse lance no banheiro, né, mano? Tipo assim, a gente é muito comunicativo fora do banheiro. Então no banheiro... Ninguém se fala, irmão. É uma área que não tem diálogo. Não tem. E às vezes você tá conversando... É um barulho de Zipemijano e... Por exemplo, vai nós aqui no banheiro, né? Vamos lá, barulho. Caraca, bora. Quando a gente tá conversando. Passou da porta, silêncio absoluto. Tá bom, não tem mais assunto. Ninguém mais fala nada. Ninguém fica barulhando. É, mano, nem a Juliana, hein, mano? É, ninguém tem. Tem o jogo do Mictório, né? Que tem até na internet. Já viram isso? Qual Mictório você escolhe? Tem dois caras aqui... Sim. Daí tem dois aqui. Caraca, você fica próximo desse ou próximo do outro? Vai ter que escolher um. O ideal é intercalar. A gente não teve pai, mas nosso pai foi o Michael de Uma Patrônia das Crianças. Ele sempre ensinou a respeitar a área do respingo. A zona de respingo ali. Tem que deixar o Mictório vazio e ir pro próximo. Eu nem uso o Mictório, mano. Nem deveria ter aquele Mictório... Não gosto. É do meio, né? Do meio. Sim, ninguém vai usar. Sim, ninguém vai usar.